e aqui para o xerife você chegou de cara com o mustangão né foi na verdade no Brasil não na verdade é assim eu eu vi eu fui nesse evento que tava tendo do Forza conheci o Drift falei mano negócio animal aí na época comecei perguntar para eles perguntar para o Dieguinho gente ajuda aí eu compra ajuda eu comprar o carro a escolher e todo mundo era enrolado e ninguém ajudava nada e ninguém sabia o que fazer eu enchi o saco foi lá comprei um Z tipo fui lá falei vou vou aprender e eu vou resolver com 50 ou 70 70 peguei os 70 daí comecei a treinar e eu sou apaixonado por carro antigo e eu mexia nos carros antigos na minha casa tipo na minha garagem eu mesmo mexendo os carros antigos e eu tava tentando achar um Mustang desse fazia tempo de um festevec três anos que eu tava querendo é o 65 é o 65 e onde você achou ele então e daí foi a história dois meses que eu tava no Drift um amigo meu ligou e falou João um cara comprou um lote de carros por causa de um que ele queria um cara de um museu e o resto dos carros do lote ele não quer ele ele vai passar pelo preço que ele pagou eu fui lá peguei o carro carro andando fui com o carro andando para casa de museu de museu só que só que o carro tinha muito detalhe para ser feito é mesmo eu só cheguei com a informação de que era de museu ele ia ter que arrumar o chassi vários podres várias coisas detalhe físico eu tinha que refazer o carro do zero eu comecei por na balança eu era apaixonado por carro e na época a gente tava fazendo uma pesquisa para o nosso planejamento de negócios mesmo para entender qual carro por para e o carro antigo é o carro que mais tinha atração porque ele agrada todo mundo agradava jovem velho mulher se eu pegasse uma ferrara e negociar para mim a playboyzão o dente né carro antigo ele é de todo mundo e o carro de boizão já é exato aí eu falei putz quer saber vou transformar isso daqui num carro de Drift na época quando eu comecei Nossa o que empreitado para mim montar uma bm foi difícil mas não sei que andavam na na época falaram merda para mim que eu não fazia ideia que eu tava fazendo que aquilo lá não quer ser um carro de Drift daí eu entrava nos Estados Unidos uma corrida era um Silva que ganhava o outro era um Corolla o outro era um Mustang eu falei caralho cada carro é um que ganha lá qualquer carro pode ser carro de Drift os caras que não sabem mexer em mecânica daí eu fui lá e comecei a mexer só que eu errei muito no início porque todos os caras me ensinaram totalmente errado os caras tipo que andava no Drift na época não entendiam de mecânica daí chegava não que a suspensão tem que ser a mais dura possível Nossa ao contrário carro de Drift tem que ser o mais mole possível eu vejo que você e o Eric andam com um setup bem diferente né a gente usa o setup mais de fora que é um carro macio a traseira para ter mais gripe é muito mais parecido com carro de arrancada do que com carro de pista caminha mais ele tem que caminhar então tipo é muitos erros que eu cometi no início do projeto e que hoje são difíceis de ajustar por erro de projeto mesmo mas o Mustang ainda é um carro tipo não é um carro extremamente competitivo por erros de projeto mas é um carro que dá para mim andar dá para ganhar uma prova dá para não é muito pesadão não ficou muito pesadão ficou esse ano a gente tá dando uma boa aliviada nele esse ano já vai ser bem mais competitivo porque primeiro tá começando a entrar a regra mais parecida mais pesada que Estados Unidos é o carro mais pesado usa pneu maior carro mais leve pneu menor é a única regra que existe nos Estados Unidos para igualar os carros tem graduação tipo lá vai dar uma hora vai ter isso no ultimate agora na categoria principal não tem categoria V8 V6 quatro cilindros não é até força potência não é tudo livre a única coisa que iguala é peso com o tamanho do pneu isso daí vai começar até agora no Brasil então vai deixar o meu Mustang um pouco mais competitivo para poder